Música Lihussi, alegação, Ministério Público, Rússio Tribunal dili atuaplica prisão Tinan Sanuluresinen, Barguido FAC, Nebedesconfia, Ohoniamão, Adelino Alves Correia Ihafulan Dezembro, Tinan Rihonrua Sanuluresensia, Ihaçuko Loidahar, Município Likisá Ministério Público considera crime homicídio agravado nebe imputa barguido provado roto Enquanto parte defesa, Rússio Tribunal atuaplica pena nebe adequado barguido Tu ir acusação rússi Ministério Público iha momento neba, vítima toba hela iha quarto laran argido, haré niacaben, hoon, toba dukur, ni hader, rodi hakat, ba vítima nequarto fotitude coriçona direita vítima necno censurem parte caro gda la ida Iha Tribunal argido reconhece sonadu ni vítima nebe hanesa niamão bot mai be de repente dei takfodak hader mai ba vítima nequarto haré tudik iha suma su okos hodisona kedas vítima Audencia julgamentu ne adiafali baloran ronulu resinen fulang ne hodirona decisão final Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN